Fala aí gente, eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite, dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Bandai's Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo, vai! No episódio anterior a gente derrotou o Clans, pois é, e vamos ver, no episódio de hoje a gente vai tentar resgatar a Gwen Eita, urso de diamante É bem obra do doutor animal Claramente Ficou legal Ah, assim, continuando né, o que eu ia dizer, é, a gente está tentando resgatar a Gwen, sendo que, isso é a segunda vez né, já que o Kevin já tinha se sequestrado uma vez, aí, de novo hein, Os criadores desse jogo estão meio sem, meio sem criatividade né Mas tudo bem, o jogo é bom né, isso que importa Eita Era para a gente ter o diamante né Não, vários aliens ficaram de falta né, nesse jogo De ter um insectoide, é, sei lá, o glutão, não, o glutão tem só que, só para Nintendo DS, e é só por código, além de que, ele não é um alien jogável, e sim, ele só dá um combo e aí, destransforma né, ele não é um alien, é, tecnicamente não é um alien jogável, mas tudo bem O jogo é bom Olha E a gente está já acabando né, essa série Aí a próxima, eu acho que, eu não vou fazer o Ultimate Alien Cosmic Por quê? Por causa que a gente teve uma ideia de fazer o, o universo, tá ligado O Ben é o universo Mais um surdo de diamante, eita, e dessa vez tem inseto também Então vamos lá, vamos fazer um extermínio Defende, Ben Disse pó selvagem Vamos lá, toma na cara Vamos lá, toma na cara Vamos de chama Me chamem de chama Ai Opa Pensando no que, meu filho Eita, novo ataque Botando no cipó selvagem Botando no cipó selvagem Ah Pega Aí Gostei, viu desse novo ataque dele Ai Existe, Ben Droga Vamos lá Acaba com a raça desses caras Eita Desse Apelão Apelão Errou O susto de diamante É a pele Combo que leva pro futuro Ai Ai Demante No cipó selvagem Acaba com a raça de Lisboa Psyduck Toma, Toma, Toma A gente tá no cemitério, né? Bem bizarro Ah, outro ano que era o prato era o fantasmático, né? Eita, olha o doutor irmão aí Era ele, era esse safado No futuro Agora eu me pergunto Como foi que ele veio pro presente? Uma máquina do tempo? Nunca saberemos Eu sou você Doutor Aloysius J. Animal Eita É Acho que fizeram uma mudança radical Sorta E cai Conseguimos Eita Olha os diamantes aí O diamante é um dos aliens mais forte do Ben, né? Eu tava vendo um vídeo lá do canal que disse que o Ben 10.000, né? Ele usa muitos aliens clássicos, né? Por quê? Porque ele treina Ele treina muito, né? Tanto que o Vilgax ele não foi derrotado pelo alien novo do Ben, né? E sim pelo alien antigo, o diamante Por quê? Porque ele treina, né? Quanto mais experiência você tem mais fica forte, né? Que nem Pokémon, né? Quanto mais o Pokémon luta Mais ele vai ficando forte, né? Por isso que o Pikachu é tão forte atualmente, né? Eu gosto dessas coisas assim Ele vai evoluindo, evoluindo Será que a evolução de Pokémon é igual a de Ben 10, hein? Ou melhor, o contrário, né? Será que a evolução de Ben 10 é igual a de Pokémon? Será que quanto mais os aliens lutam Mais ganha experiência E vai evoluir Eu sei que quanto mais o Alien vai ficando velho Mais fica forte Por isso que o Maltruante É mais forte que o Contratempo, né? Porque o Omnitrix, né? Ele deixa o Alien na forma Na melhor forma possível Mas como o O Maltruante Ele tem muito mais idade Do que o Do que o Ben, né? O Ben tem É um Crono Sapien de 16 anos Já o Malware Ele é um de Milhares de anos Por isso que ele é tão forte, né? Eu morri de uma forma tão besta E aí É um E aí 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 Conseguimos Conseguimos Agora Bala de canhão É com você Vai lá Cipó Cipó E aí E aí E aí E aí Vamos chegar em estilo Luta, luta, luta Luta, luta A gente vence Só defende Só defende Só defende Mua Eita Eita Olha o diamante Ixi Mare Eita, meu Deus Exi Vamos pular a chana Eita, meu Deus Explosão É o parco Eu acho que o alien mais indicado para parco usar o chana, porque ele tem esse pulo duplo Surf Ah não, eu quero... Ai, droga É para eu virar os poços selvagens Ixi, está caindo uns pedaços Ufa Ah tá Beleza Mais luta Que é o que a gente quer, né Toma na cara Toma na cara Eita Haha Aí sim Aí eu desvalo Cipó selvagem Eu sou o invencível Eu sou o invencível Batalha avançada Ah, acabou Ai, defende Eu sou o invencível Eita, meu Deus Eita, meu Deus Esses... Esses gozman nojenta É muito chata Massa Esse ataquezinho novo É o melhor que o outro Desses ataques Vai lá, quatro braços Mostre o seu treinamento Quatro braços malha, galera Vocês não sabem, não É tetramentes, fazem academia Por isso que eles são tão fortes assim Aí o Ben, né Quando ele vai na academia, ele vira quatro braços Agora a gente tá no Titanic, é Tomara que não afunde Opa, carta de sumô, é Aí, oxente Desafio fácil Pra terminar esse Essa fase vai chegar na lata velha I don't get it Pois é, acabou a fase, a gente não achou água né Eita desgraça Mas vamos lá, eu tô esperando que A próxima fase seja uma batalha épica contra o Doutor Animal né Então é isso né galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa aquele like Se inscreve aí no canal se for inscrito Compartilha esse vídeo com seus amigos Adicione seus favoritos E ative o sininho aí embaixo Pra receber as novas notificações Beleza? Então é isso, falou E tchau E aí 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 E aí